Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, esse ano eu tô fazendo Muay Thai três vezes na semana. E com isso, toda a minha rotina de lavagem e de cuidados com o meu cabelo mudou, né? Já fiz alguns vídeos sobre isso aqui no canal, mas esse é um compilado com algumas dicas que podem te ajudar, se esse também é o seu caso. Se você precisa lavar o seu cabelo sempre de noite e se você pratica alguma atividade física. Então esse é o meu caso, eu faço Muay Thai três vezes na semana, que são os dias que eu lavo o meu cabelo e é sempre na parte da noite, né? Eu chego em casa por volta de nove horas, então é o horário que eu vou lavar o meu cabelo. E aí no começo eu senti um impacto muito grande, primeiro, por precisar lavar o meu cabelo de noite, que nunca era o que eu fazia. Eu sempre lavava o meu cabelo de dia e deixava ele secar naturalmente. E segundo, porque eu vi a minha rotina de cuidados totalmente abalada. Porque quando você lava o cabelo de noite, né? Cansada e com pressa pra ele secar o máximo possível logo, raramente você vai conseguir pausar e fazer uma hidratação com máscara e tal. Então eu realmente tive que ir me adaptando e peguei algumas dicas que hoje em dia funcionam muito bem pra mim. Por isso que esse vídeo é um compilado delas. Essa primeira dica eu vi no Stories da Raiza Nicasso uma vez e testei e adorei, que é passar óleo no cabelo antes de ir pro treino. Isso é ótimo porque você vai suar, vai transpirar e aí você pode passar óleo antes, que vai acabar protegendo o seu cabelo, além de ir nutrindo e tratando enquanto você treina. Outra coisa que eu também testei e é interessante é utilizar um pouquinho de creme de pentear, um que seja bem hidratante, aplica assim um pouquinho no cabelo pra ele dar uma protegida também. Isso é pra hora do treino, né? Coisas pra você fazer antes de treinar. Depois do treino é que é a situação crítica. Então atualmente eu revezo essas três coisas que eu vou contar pra vocês hoje. A primeira delas é lavar o meu cabelo com co-wash a hora que eu chego. E aí eu lavo ele só com co-wash, lavo bem, aproveito pra já utilizar o co-wash como um condicionador, né? É, desembaração do cabelo, deixando ele um pouquinho mais macio. Depois eu removo por completo e aí eu coloco uma toalha na cabeça e fico o máximo de tempo possível com ela. Porque como não tem nenhum tipo de produto no cabelo e como agora o meu cabelo tá curtinho, ele acaba secando rápido e aí eu consigo ir dormir com ele seco sem necessariamente utilizar secador. No dia seguinte eu acordo com o cabelo totalmente seco, mas sem definição, né? Porque a gente não finalizou. E aí eu molho ele e finalizo normalmente, como de costume. Então assim eu consigo higienizar o meu cabelo no dia que eu chego do treino, mas só finalizo mesmo no dia seguinte e consigo dormir com ele seco. A segunda coisa que eu faço é lavar normalmente o cabelo no banho, utilizar algum produto de ação rápida, mas que vá tratar o meu cabelo, como por exemplo os supercondicionadores de Dove que são só de um minuto ou máscaras de ação rápida, né? De três a cinco minutos. E aí eu removo tudo, condiciono, finalizo e seco com um secador utilizando um bom protetor térmico. Eu revezo entre um da Vimana, que já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui embaixo, e o Comigo Ninguém Pode da Lula. Sempre, sempre, sempre protetor térmico. E a terceira coisa que eu descobri recentemente e funcionou muito bem pra mim é lavar o cabelo normalmente com shampoo, sair do banho, deixar o cabelo secando bastante tempo ali na toalha, o máximo que der. Depois eu pego alguma máscara mais hidratante ou nutritiva, aplico no cabelo como se fosse fazer uma hidratação mesmo, coloco uma toquinha, vou dormir e deixo aquele produto agindo no meu cabelo durante toda a noite. No dia seguinte acordo, removo aquela máscara e finalizo o cabelo como de costume. E eu gostei muito de fazer esse tratamento noturno. Eu tenho gostado bastante de fazer com a manteiga da Lola e também com a máscara da linha de coco da Capsilin, que foi um produto até que eu falei que não gostei, mas nessa função acabou dando resultado bacana pro meu cabelo. Então essas são as minhas dicas que tem dado muito certo pro meu cabelo ficar tratado, ficar bonito, mesmo treinando, mesmo sono pra caramba, mesmo não tendo tempo pra cuidar e pra lavar ele. Então eu espero que vocês gostem, que tenha sido útil. Se você curtiu, não esquece de clicar bastante no gostei, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e de recomendar o vídeo e o canal pra algum amigo ou alguma amiga. Um beijo e até a próxima!